Música Vocês vejam que o módulo, embora títulos diferentes, mas visa a consolidar o conceito e o princípio. Nós vamos falar sobre fraturas interprotéticas do FEMUR e os objetivos são muito semelhantes ao que já apresentado. Vamos definir a localização da fratura, classificar e como é que a gente vai fixar essa fratura. Esse aspecto da interprotética é definido porque a fratura diafisária isolada, afastada do componente proximal ou distal protético. Ela foi citada a primeira vez em 1998 por Kenny e a literatura coloca que esse aumento dessa fratura interprotética vem crescendo muito em função da quantidade de próteses realizadas a cada ano em aumento em todo o mundo. Atualmente, essa fratura interprotética está relacionada com um índice de 1,25 em algumas situações, dependendo da falha de colocação do implante, a colocação de carga no mecanismo diafisário de 8,8%. Relacionado à osteoporose, artrite reumatoide, é mais comum e mais frequente nas mulheres acima de 75 anos e a perspectiva, como eu disse, é que vai aumentar muito a frequência dessa lesão. A literatura já frequente, a literatura mais recente de 2017, cita que há um fator de risco associado ao perfil do paciente, ao tipo de implante que nós estamos usando na nossa artoplastia e também a técnica cirúrgica por nós, empregados, na colocação com expertise ou não da nossa implante. O foco da minha apresentação será realmente no tratamento da fratura diafisária, esquecendo a parte do quadril e do joelho, que ali vai ser tratado depois. Esse artigo também de 2017 fala no tratamento dessas fraturas, que são fraturas de baixa energia, são fraturas a nível domiciliar, e principalmente pela presença de prótese com extensão diafisária do joelho ou da própria implante do quadril, aumenta muito a alteração mecânica na diáfise, e isso diminui a rigidez e, consequentemente, a fratura. O doutor Giannudes, no trabalho de 2018, coloca que fez uma análise, ou existe uma análise de elementos finitos, que demonstrou que o ideal de separação entre os implantes do femoral proximal do joelho deve ter no mínimo 110 milímetros, 11 centímetros de distância para que haja uma adequada proteção da região diafisária nesse local. Em termos de classificação, o próprio doutor Giannudes, também no trabalho de 2018, cita cinco tipos de classificações adequadas e recomenda. As primeiras três classificações, elas se baseiam muito na modificação da classificação de Vancouver, e as outras duas, uma brasileira, que é o doutor Robson Pires, utiliza a localização da fratura associada à estabilidade e também ao tipo de prótese que está existente, no caso, apresentada em 2014. E uma outra classificação de 2018, de BABA, que também coloca a relação ao implante, à localização, e o tipo de desenho de implante utilizado. A de Vancouver modificada baseia-se na localização e na soltura ou não do implante, mas o que a gente vem utilizando também no nosso serviço é a classificação baseada por doutor Robson, que é uma associação de vários ortopedistas da nossa sociedade brasileira, e que foi apresentada e publicada e já validada na INJURY em 2014. E para nós, essa classificação, ela baseia-se na situação da localização da diáfise, quanto mais perto da região do quadril, ao redor do joelho, ou ela está realmente diafisária com a presença ou extensão de um componente diafisário extensivo, componente femoral da prótese do joelho. Depois, a subdivisão dessa prótese, dessa classificação, ela acaba sendo-se a soltura dos implantes associada à fratura diafisária. Tipo o A1, quando os componentes estão estáveis, quando o quadril tem instabilidade, o joelho está estável, tipo B, estável quadril e joelho instável, tipo C, e quando os ambos os componentes, embora estejam frouxos ou soltos, não há envolvimento na fratura diafisária nessa região. O tipo 2, da mesma situação, só que agora a fratura mais próxima da região do joelho, e o tipo 3, é quando você tem uma traça diafisária, a extensão do implante no joelho, e há também uma certa forma de fratura fragmentada na região diafisária, o que dá mais instabilidade. Em relação ao tratamento, os objetivos do tratamento dessa fratura interprotética, obviamente, a consolidação da fratura, permanecermos com uma prótese estável, restaurarmos ou preservarmos o estoque ósseo e, principalmente, recuperarmos a função e a mobilidade do nosso paciente. A literatura toda descreve, nesses dois artigos, que os materiais de fixação podem ser utilizados, como já foram dito nas duas apresentações anteriores. Placa bloqueada, parafuso bicortical sempre que possível, as placas bloqueadas de ângulo variável têm melhor função nessa situação de tratamento com implantes superior e inferior, a necessidade de cerclagem, de preferência nunca isolada, sempre adicional ao uso do parafuso bicortical que vocês colocaram, não aconselha-se a uso de cerclagem isoladamente, a reconstrução óssea discutível quando se há necessidade ou não da reconstrução medial da parede medial da diáfise, e a possibilidade, quando o implante do joelho permitir a colocação do uso da haste retrógrima. Nesse artigo, o doutor Janu, dizendo que a gente usou como base em toda a apresentação, que ele coloca como evidências e recomendações nessa literatura, ele coloca que a fratura interprotética, ela continua sendo desafiadora, e o seu prognóstico ainda é reservado, ela permite ou solicita o uso de implantes estáveis para osteossíntese direta, e essa osteossíntese é a utilização de placa, ou a redução aberta e fixação interna, é o método mais comum, e preferencialmente quando o fizerem, que o façam de uma forma mais biológica, idealmente feita cirurgicamente. Repetindo aqui, ou vamos reforçar o conceito, é de que, idealmente, essa síntese, essa osteossíntese realizada, ela deve abranger toda a extensão do fêmur. O cumprimento dessa placa é uma questão controversa ou não, há discussão, ontem alguns apresentadores colocaram, questionaram esse tipo de situação, mas a maior parte da literatura hoje ainda defende a proteção de toda a extensão do fêmur com a utilização da placa, ou a proteção dessa fratura com a extensão da região trocantérica até a região condilar no fêmur. A placa, preferencialmente, a recomendação do artigo do Dr. Janudis, ela deve sobrepor o componente femoral proximal pelo menos a um comprimento de mais de dois diâmetros do local da fratura na diáfise do fêmur. Então, essa situação, como o Marcos já comentou antes, é prioritária que esse tipo de implante ultrapasse pelo menos esses dois diâmetros. E, numa situação de um osso mais osteoporótico, essa sobreposição tem que ser de pelo menos 6 cm, não evitar que seja mais curta que isso. Nessa outra apresentação, cedida pelo Dr. Jorge Santos Silva, é a situação também de análise nesse grupo de estudo geriátrico de que há necessidade de avaliação da doença osteoporótica, da reparação vitamina D, como o Dr. Canto também já apresentou na aula dele. E a tendência dessas placas são, novamente, de que na fratura interprotética, que as placas sejam bloqueadas, a região proximal com pelo menos 4 parafusos de bloqueio bicorticais associados ou não à cerclagem, e na região distal dessa fixação, com pelo menos 8 corticais distais fixadas ou estabilizadas nessa síntese. sempre preservando na mesma situação do trabalho com a área de trabalho nessa região de fratura. Aqui, demonstrada nessa mesma apresentação. A nossa experiência, a nossa preconização de trabalho, a nossa maneira de fazer essas fraturas, é sempre preconizando em relação às placas bloqueadas, com furos combinados, para que a gente possa acessar algum tipo de variação em ângulo desses parafusos, e associado sempre ao uso da cerclagem, que a gente possa proteger um pouco mais essa região de fratura. E, como mensagem, eu gostaria que vocês lembrassem da mesma situação como já apresentada, e sedimentando o conceito, nós estamos trabalhando com o princípio de estabilidade relativa, porque o nosso osso é osteoporótico, a nossa preferência é a situação desse tipo de princípio, que os nossos implantes sejam sempre longos e preferencialmente bloqueados, preservando a área de trabalho e resistência ao arrancamento, evitar áreas de estresse, com pelo menos 6 centímetros de área de placa sobrepondo os implantes, a sobreposição de pelo menos 6 centímetros, ou duas vezes a área do diâmetro dessa diáfice femoral. E cuidado com as nossas abordagens, cuidado com a biologia nessa região de afisara, para que a gente não tenha nenhum desenluvamento maior ou agressivo de partes moles que possam trazer danos ainda maiores do que a própria fratura já o fez. Obrigado. Obrigado, Luiz.